Que a gente achou que foi uma eleição que estava polarizada, né? Pobres crianças do verão, não é mesmo? E a gente estava vendo as discussões que era todo mundo nas redes sociais, a gente viu os nossos amigos, as pessoas que a gente seguia, cheias de certeza, né? E as pessoas defendiam uma coisa e chegava lá o monarca e falava por que tal coisa, tal coisa? Eu falava, sim, ele tem razão! E aí depois eu vinha o Igor e, tá, por que... Eu falava, sim, ele tem razão! E as coisas não se conversavam em nenhum momento! E a gente olhava pra eles e falava assim, pô, mas será que não é possível? Eu gosto desses dois caras! Eles não podiam conversar porque tem coisas que eu acho que faz sentido no que ele fala, tem coisas que eu acho que faz sentido... Seria tão legal se eu tivesse uma conversa entre eles! Então a gente começa, mamilos, desse incômodo, de pensar assim, poxa, mas não dá pra fazer uma conversa de outro jeito? Será que quando eu olho pra uma pessoa que pensa diferente de mim, eu não consigo sentar na mesa partindo do pressuposto de que ela é inteligente e bem-intencionada, as duas coisas ao mesmo tempo, e realmente não conversar com ela pra provar que ela tá errada, mas conversar com ela pra entender. Pô, Igor, você é um cara tão legal, eu te respeito tanto, como é que você pode pensar, sendo tão legal como eu sei que você é, como é que você pode pensar assim sobre esse tema, que pra mim é muito óbvio que é de outro jeito. E aí a gente conversa não pra mudar de ideia, mas pra eu... Ah, no final de cada mamilos a ideia era... Ah, eu entendi. Eu entendi por que o Igor pensa assim. E aí... Continuo discordando, mas... Exato, sem problema nenhum. Nada a ver com concordar. Tem a ver com a curiosidade de desbravar o universo do outro. Com os tripontes entre as pessoas. É engraçado, é meio que a gente tenta fazer também. É verdade, eu fui ouvindo você falar e me identifiquei bastante, porque... Não, mas eu acho que a gente tem vários pontos em comuns. Vários. Aí a gente começou com essa história que o Mamilos faz um jornalismo de peito aberto e que a gente não quer provar pontos, a gente quer construir pontes. E aí eu achei muito engraçado que uma vez o cara falou vocês estão construindo ponte que ninguém pediu e ninguém vai atravessar. E, na verdade, não são necessariamente pontes com pessoas que pensam diferentes. Mas talvez seja uma ponte para você se conhecer melhor. Talvez seja uma ponte entre o estado que você está hoje e o que você vai sentir depois que você escutar essa conversa. Sim. E aí a gente acreditou que existia um espaço intermediário daqueles que desejam dialogar e, para a gente, o diálogo é uma ferramenta de democracia. Então, a gente criou o Mamilos para isso, há quase oito anos atrás. Ai, mas nossa, que elaborado. Isso chama retroplaning. É como a gente consegue explicar hoje olhando essa história de oito anos. Porque a gente saiu com essa essência e mantém essa essência até hoje, mas isso foi se transformando ao longo do caminho em formatos diferentes, sei lá, caras diferentes, cabelo. Nosso cabelo está totalmente diferente de oito anos atrás. Jeito de fazer. É, porque tem hora que as pessoas falam, nossa, vocês mudaram tanto. Claro, né? Oito anos, a gente dá uma mudada mesmo. Até no jeito de pensar, né? Tem a galera que fala, ah, o Igor e o Monarco mudaram desde o primeiro episódio do Flo. Poxa, se não mudasse, né? Foi pra isso que a gente fez, pô, pra mudar. Exato, exato. Até porque acho que o mais legal do podcast é que a gente não é especialista em nada. Então, a gente não parte pra explicar as coisas pras pessoas. A gente parte pra descobrir as coisas com as pessoas. Exatamente. Então, assim... Nossa, Ju, isso que tu falou é incrível. Porque é exatamente isso, mas tem tanta gente que tem tanta dificuldade em entender que a gente não é especialista em nada. Não, cara, mas assim, é exatamente isso que a pessoa, a convidada que sai do microfone, porque ela não sabe que tem que falar no microfone. Tadinha, nunca fez isso. Nunca fez. Então, vamos lá, explica pra ela, Monarco. É assim, se a gente vai numa expedição a cada episódio pra entender um assunto novo, pra conhecer mais das pessoas, de como elas pensam e tal, é natural que a cada programa a gente mude. E a nossa audiência mude junto com a gente. Se a gente tivesse igual a gente tava há oito anos atrás, teria alguma coisa de muito errada com o programa, concorda? Com certeza. E com vocês, né? Não, você construiu essa ponte e você mesmo não tá atravessando. Exato. Então, assim, não tá caminhando sobre essa ponte. E aí, quando a gente partiu desse propósito de promover essas conversas, a surpresa disso é que a gente começou como uma brincadeira, um hobby, e, de repente, a gente percebeu que tinha muita gente sentindo falta de um espaço desse tipo. Então, a audiência veio e falou, nossa, eu não saio daí querendo me matar. Eu não saio depois desse programa com ódio no coração. Então, a gente começou a falar disso, desse jornalismo anti-inflamatório, propositivo, desse jornalismo de paz, onde, é claro, vou ter que virar pra você e falar, amigo, problemas complexos não têm uma resposta simples. Você não vai sair daqui com uma certeza, tipo, olha, resolvemos o problema da privatização hoje. Você entendeu? Entendi o sentido da vida. Não é? Não, tem uma resposta. Aí, olha, começou o programa, eu não sabia o que pensar. E agora eu sei, a solução é duas frases. Ou um BuzzFeed, sabe? Cinco coisas para resolver a privatização no Brasil. Tipo, amigo, não vai ter, né? Você vai entrar com duas perguntas e sair com dez, né? Como acabar com a corrupção? É muito simples. Veja aqui. Não, né? Apenas não. Então, a gente recebe muito retorno do tipo, nossa, sai com mais dúvida do que eu entrei. Nossa, peraí, que eu vou ter que voltar e escutar isso aqui de novo. E aí, ao longo dessa trajetória, a gente foi amadurecendo esse discurso, a gente foi conhecendo pessoas incríveis no caminho, porque é isso, esse lugar do não saber, esse lugar do aprendiz, que o Paulo Freire, né? Tá aí comemorando o centenário de Paulo Freire, é o lugar do curioso e ele precisa de auxílio para traçar esse caminho. O aprender é em comunidade. E aí, a gente foi chamando gente cada vez e conhecendo gente cada vez. Mas como é que começou? Começou com a galera com o látice enorme? Começou com os famosos? Jesus, quem eram os convidados do Mamilos Nenis, Crisbar? Ai, gente, é super importante para a gente, os nossos amigos. Porque é isso, né? É quem está ali no teu Cílio, o próximo. Pô, foi a mesma coisa que o Flo quando a gente começou, a gente trouxe quem estava próximo. A gente ia chamar o Cílio Santos. Até hoje ele não respondeu. Cílio, responde os meninos. Mas eu acho que é isso, a gente trouxe os nossos amigos, a gente foi testando um monte de quadro. Então, para vocês terem uma ideia. Primeiro, um dos quadros que tinham no Mamilos lá no início eram os memes e trending topics. Aí as duas panaquinhas, achando que ia conseguir explicar meme no áudio. Não, amiga, não vai dar certo. Você está tentando conversar sobre um assunto que é muito visual. E a gente não é engraçada. Vamos falar a verdade, entendeu? Então, esse quadro morreu bem rapidinho. A gente é várias... Assim, nós somos muitas coisas. Não somos engraçadas. Engraçadas não é uma delas. E aí a gente foi... Não é gostoso conversar com pessoas que pensam o oposto que você pensa? Olha, eu acho que você usou a palavra-chave nessa frase, que é conversar. O que é conversar? É uma dança. Aí eu falo um pouquinho, você fala um pouquinho, você escuta, eu sinto que você está ouvindo o que eu estou falando, e não só preparando a próxima resposta para lacrar em cima de mim. Você está realmente conversando. E interessado, né? E se movendo de acordo com o que a gente fala. A gente sempre faz um discursinho antes de começar a conversa, né? E aí as pessoas realmente são diferentes na nossa mesa do que às vezes elas são fora, porque elas abraçam a proposta. Porque a gente já viu gente, por exemplo, que chega e, sei lá, o Monark fala, ah, eu acho que azul é uma cor fria e por quê? E aí eu fico com amarelo, é uma cor quente. Mas não tem nada a ver com o que ele está falando. Você simplesmente veio com as respostas prontas da sua casa, você veio com as respostas que você falou ontem, anteontem, que você vai falar amanhã. Você não se deixa atravessar por nada. Não está rolando jogo, né? Não, assim, você não se move pelo que ele fala, entendeu? E que é uma coisa muito bonita quando a pessoa está te escutando e fala assim, cara, isso aí que você falou me fez pensar que daí é outra coisa. Aí rola conversa, de verdade. Aí é conversa. A gente tem esse problema às vezes quando vem alguns convidados que são ou palestrinha, ou seja, o cara tem todo um roteiro que ele já preparou em casa. Já passamos, amigo. Nossa, eu sinto a sua dor. O palestrinha é aquele que fala assim, não, 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 mas voltando aqui para a história... Porque o cara quer terminar de contar, é sobre ele. Não é sobre a conversa. Exato. Então, conversar com quem pensa muito diferente de você é desafiador para que você faça esse exercício de entender, gente, por que buraco essa pessoa está olhando que ela está vendo uma coisa tão diferente de mim? Eu acho isso muito desafiador e isso é excitante. Mas é isso, tem umas políticas básicas disso que é o respeito. Essa conversa, o que eu estou te falando, e o que você está me falando é essa dança. Aí, cara, aí é bonito. E sem mentir, assim, né? Porque, assim, aí rola a conversa. Quem pensa diferente não está aquela coisa que a gente fala do pombo enxadrista, né? A pessoa que fala qualquer coisa não tem relação com a realidade, que daí não tem diálogo possível, né? Então, assim, o que a gente vê na nossa mesa e a gente já presenciou ao longo desses oito anos alguns encontros muito bonitos, assim, de pessoas que pensam completamente diferente, mas tem generosidade para não partir do ponto de que o outro, então, é um cafajeste por causa disso, entendeu? E conseguir realmente pegar, não, peraí, mas se fosse assim do jeito que você está falando, então teria que ter isso e isso e aquilo. Aí a pessoa fala, ah, eu entendi por que você está falando isso, mas não é. Da onde eu vejo isso, isso e aquilo funcionam dessa maneira. A pessoa fala, não, mas se funcionasse dessa maneira, a gente não teria esse e esse problema. Sim, mas aí, e aí a conversa está indo para algum lugar, eles não vão concordar, mas eles estão, é gostoso isso, né? Eles estão descrevendo os problemas, estão descrevendo as percepções de cada grupo. Isso é muito para o cara que está assistindo, não que está na mesa, é muito gratificante, engrandecedor, porque ele começa a ter uma noção de contexto social que ele não tinha antes. Para mim, o que eu mais vejo nesses oito anos é que nenhuma teoria, nenhuma escola de pensamento, nenhuma perspectiva dá conta da realidade. A realidade é muito complexa. Sim. Então, toda vez, cada um está vendo um fragmento. Então, assim, eu estou vendo toda a parte que a minha teoria explica bem e eu não consigo ver, não enxergo ou minimizo a importância das coisas que não encaixam na minha teoria, entendeu? Quando eu encontro uma pessoa que pensa diferente, ela só vê o que não encaixa, ela não vê o que a minha teoria explica. Quando esse jogo é feito desse jeito que a gente falou, esse jeito produtivo, o que que acontece? Eu saio da conversa entendendo mais da minha teoria. Eu falo, pô, realmente, isso aqui não explicou.